Banda 007 Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele É Banda 007 ao vivo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Oh baby, me atende Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Amor e raiva e raiva